Muito bem, estamos chegando aqui em mais uma live sucesso aqui no canal, o canal do Comandante. Comandante Miguel, estamos aguardando o nosso amigo locutor Vidente Gansela está chegando. Um abraço a todos que estão participando dessa live ao vivo conosco. Muito obrigado mesmo. Vai pedindo um abraço aí, o alô que vamos mandando sim. Estamos aqui ao vivo agora, 6 horas e 49, hoje dia 14, hein? 14 de junho de 2020. Um abraço para todos aqui ao vivo, obrigado pelo pessoal que está acompanhando. Estamos sempre no canal aqui ao vivo, o canal Comandante Miguel, também canal no YouTube. O canal do Papagaio Rapadura, também canal Elbio Júnior Comandante e canal Comandante Nunes para você. É isso aí, estamos aguardando aqui a chegada do nosso amigo locutor Gansela, que estará fazendo a videochamada, a chamada ao vivo conosco. Ele vai estar passando aqui conosco. Alô, Gansela, está ao vivo conosco? Manda um oi aí, manda um ok. Alô, Marquinhos Nazário acompanhando nós, locutor de sucesso. Gansela está seguindo seus passos, Marquinhos Nazário. Está seguindo seus passos e para virar um grande locutor de Campo Bela e região. Não é isso, Gansela? Estou aguardando você, Gansela. Agora, 6 horas e 50 minutos, estamos aqui ao vivo na sua, na minha, na nossa Web Rádio EJ Dante. Vamos estar aguardando aqui. Um abraço para a Eliana Nunes. Olha lá, a Eliana Nunes já está curtindo, já está comentando e compartilhando a nossa live. É isso aí, muito obrigado. Vê, Eliana Nunes. Alô, Marquinhos Nazário! E o Atlético Mineiro, Marquinhos Nazário, o que você conta para nós? As novidades do Atlético Mineiro. Muito bem. É isso aí. Vamos lá, vamos aguardar aqui. A chegada do nosso amigo, locutor Gansela. O Ganselito do seu rádio. Números da Quina, então, vai estar chegando aqui. Daqui a pouquinho já deu o palpite número 1. E o palpite número 2. O locutor Gansela está para chegar. Não chegou ainda. A live demora alguns minutinhos para estar chegando até o locutor Gansela. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ao vivo! Vamos ver. Alô, locutor Gansela! Já está tudo ok aí? Para entrar na live, o pessoal está aguardando aqui. Já tem 3 pessoas, 4 pessoas. Chegou as 5 pessoas ao vivo. Estamos no aguardo. Alô, locutor Gansela! Alô, Eliana Nunes! A Eliana Nunes já chegou, ó. Ao vivo. Um abraço para toda a turma que está nos acompanhando. Essa live, essa transmissão. Parece que o locutor Gansela não quer apresentar mais, não. Alô, locutor Gansela! Cadê você? Aonde está você, locutor Gansela? Não vai vir não, locutor Gansela. O pessoal está aguardando. A sua chegada. Vamos ver. Atenção, atenção. Ao vivo, agora 6h52. Estamos aguardando a super chegada do locutor Gansela. É, parece que vai ter que cantar uma música aqui até o Gansela chegar. Vamos cantar uma música aqui, a maré. Então, vamos lá. Todo dia ela chega em casa e se pergunta O que é que eu estou fazendo aqui? Todo dia chega do trabalho, olha para o lado Sem saber para onde ir Vê que a vida que leva não é a mesma Que planejou quando era feliz Todo dia isso se repete Ela procura um motivo para sorrir E com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Alô Gansela, estou cantando até você chegar, hein! Se você não chegar rápido, o pessoal vai embora Não vai gostar do meu canto, não! Vai lá! Todo dia ela toma um gole para esquecer Tudo que deixou pra trás Todo dia ele se arrepende de não ter Feito o que era capaz Vê que a vida que leva não é a mesma E essa rotina já não satisfaz Todo dia isso se repete E ele procura encontrar a sua paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh E com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Oh, 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 oh É isso aí, abração a todos Ao vivo, vamos estar entrando em contato aqui Com o locutor Gansela pra ver o que aconteceu Que o locutor Gansela não chegou aqui